Papazone, Samba Cana e a Negra Japa Daquele jeito, essa é hit, bebê Vou te contar um segredo, é coisa do meu passado Saudade daquela pó tranca que me deixava todo bagunçado Vou te contar um segredo, é coisa do meu passado Saudade daquela pó tranca que me deixava todo bagunçado Eu tive um amor, amor tão bonito Mas que sentava, galopava, rebolando gostosinho Botava fogo na cama, gemindo do ovetinho Que sentava e galopava, rebolando gostosinho Botava fogo na cama, gemindo do ovetinho Eu tive um amor, eu tive um lópezinho Um amor tão bonito Que sentava e galopava, rebolando gostosinho Botava fogo na cama, gemindo Que sentava e galopava, rebolando gostosinho Botava fogo na cama, gilindu Eu vou te contar um segredo, é coisa do meu passado Saudade daquela fotranca que me deixava todo bagunçado Mas vou te contar um segredo, é coisa do meu passado Saudade daquela fotranca que me deixava todo bagunçado Eu tive o amor, vai delícia, amor tão bonito Mas que sentava e galopava, rebolando gostosinho Botava fogo na cama, gilindu no omitinho Que sentava e galopava, rebolando gostosinho Botava fogo na cama, gilindu Eu tive o amor, vai delícia, amor tão bonito Que sentava e galopava, rebolando gostosinho Botava fogo na cama, gilindu no omitinho Que sentava e galopava, rebolando gostosinho Botava fogo na cama, gilindu Sucesso, bebê